A Paz é a história presente, nesta terra parodil. Tendi a grandeza imponente, que orgulha o Brasil, surgiu o farolim, São Jorge do Esmaí, integrado ao Paraná. Sou do meu Brasil, vencida a grande a terra, a sorte, ao forte, com vitória, o Paz, o Paraná, o Norte, levantou o estandarte em glória. Surgiu o farolim, São Jorge do Esmaí, integrado ao Paraná. Sou do meu Brasil, avante, avante, São Jorge do Esmaí, e rei dos valentes, avante. Os imensos campos verdes, sua luta é incessante. Surgiu o farolim, São Jorge do Esmaí, integrado ao Paraná. Surgiu o farolim, São Jorge do Esmaí, integrado ao Paraná. Surgiu o farolim, São Jorge do Esmaí, integrado ao Paraná. Tchau, tchau.